Seguinte, eu sou o Gabriel Sander e se você aí está buscando um bom jogo para jogar no seu Xbox One ou até mesmo no Xbox Series S e Series X, vamos lá para excelentes opções, jogos aqui bem conhecidos, exclusivos de peso, muitos disponíveis no Xbox Game Pass e outros jogos que eu tenho certeza que muita gente deixou passar, começando por ele. Um grande investimento da Microsoft, só que não fez tanto sucesso assim, Quantum Break. Está no Game Pass, eu acho que vale a pena testar, é uma história bem linear que mexe bastante com viagem no tempo, a gameplay é muito boa, é do mesmo estúdio que fez o Alan Wake, você consegue zerar o jogo em mais ou menos umas 6 horas, tem escolhas, cara, é um game bem completo, eu não acho um dos melhores do mundo, mas muita gente não conhece e eu acho que vale a pena jogar sim no seu Xbox One ou Xbox Series, sem falar que tem ótimos gráficos. Um jogo apesar de ser muito conhecido, eu tenho certeza que muitas pessoas pensam que não é para ela, Diablo 3 Eternal Collection, eu sempre acho que vale a pena dar uma chance, porque tem uma ótima gameplay, diferente dos jogos anteriores, é um pouquinho mais fácil de você entender as mecânicas, o combate, tem muitas classes, muitas builds que dá para fazer, é um jogo muito interessante, eu joguei recentemente e a Eternal Collection vai contar com mais um ato na história e também excelentes opções para jogar infinitamente, inclusive com os amigos, por isso que eu recomendo essa versão, RPG Action, que eu acho que todo mundo deveria testar para ver como que é um Diablo, um jogo da Blizzard, excelentes cutscenes, uma ótima história, testa aí. Cara, esse jogo provavelmente tem uma das melhores gameplays que eu já vi e é de graça, Destiny 2. Apesar dele ser de graça, eu tenho algumas ressalvas, porque de fato, para você aproveitar todo o jogo, você tem que comprar algumas expansões, mas mesmo assim, cara, que jogo! No estilo looter shooter, ou seja, você jogar, repetir conteúdo, fazer de novo, fazer de novo, para melhorar os seus equipamentos, eu acho que Destiny faz isso brilhantemente. Tem uma boa história, tudo dublado em português, o que é ainda mais interessante para a imersão. De novo, uma gameplay fantástica, muitos jogadores, para qualquer conteúdo, você dificilmente vai ter dificuldades de encontrar jogadores. Um servidor no Discord também bem ativo. É um jogo tanto quanto diferente, até como jogos de FPS, jogos de tira, bem diferente. Vale a pena testar, com certeza, muito legal para jogar com os amigos do jogo. Bom demais. Alguém quer um abraço? Sem abraço. Agora, se você quer um jogo mais focado na história, também com uma dificuldade, no ponto, Ori and the Blind Forest. Ah, ressaltando que todos os jogos aqui eu já joguei, por isso que eu recomendo tanto. E o Ori, eu acho que é uma experiência única. O Metroidvania não é o estilo de jogo que eu mais gosto, mas confesso que esse jogo aqui é de fato especial. Também está no Game Pass, eu não estou enganado. Assim como os jogos Metroid, você vai passando pelos lugares, depois você volta com habilidades novas. Todas as habilidades são muito úteis. Você pode utilizar de diversas formas. Um jogo muito completo. Com certeza, um dos melhores jogos do Xbox. Um exclusivo de peso que com certeza vale a pena testar, Gear 5. Um ótimo jogo de tiro em terceira pessoa, que se baseia bastante nos covers, né? A campanha é muito interessante, tem uma ótima história. Sem falar que tem um mini mundo aberto em uma parte da história. Você pode explorar um pouco mais, fazer algumas missões. Mesmo se você não jogou outros Gears, eu acho que vale a pena testar esse daqui. Tem uma das gameplays mais refinadas. Ótimos gráficos também para você aproveitar o máximo do seu Xbox One. Sem falar dos modos multiplayer, que também pode te dar muitas e muitas horas de jogo. Cara, e quando é jogo de ação, eu acho que pouquíssimos jogos conseguem fazer isso tão bem quanto Doom Eternal. O jogo de ação, de fato, onde você não consegue parar por um instante para respirar. Na verdade, até tem alguns puzzles, mas o foco é, de fato, a ação. E é a ação bruta. É um jogo violento mesmo. Quando eu penso em jogo violento, é isso daqui. É brutal demais você sair serrando os inimigos, tiro para todo lado. Você vai precisar de um pensamento bem rápido para elaborar sua estratégia, desviar dos inimigos. Cara, que jogasse Doom Eternal. Chegou a hora do Slayer. Cara, uma das franquinhas mais clássicas, quase que a cara da Microsoft, do Xbox, é o Halo. E eu acho que Halo Infinity, para você que nunca jogou nenhum outro jogo Halo, é uma das melhores opções, por ter ótimos gráficos. São gráficos muito bons mesmo. Apesar de todos os memes, eu acho que tem bons gráficos. Um mundo aberto muito interessante, com várias atividades para serem feitas. bosta, cara, tem muita coisa no mundo aberto. E eu acho que o mais interessante é que se você é iniciante na série, uma história bem simples, mas muito legal, muito divertida. Um jogo completasso, que mostra por que Halo é tão famoso assim. Jogos de corrida, eu acho que pouquíssimos estão perto de Forza Horizon 5. A franquia Forza sempre foi muito boa, só que com Horizon 5, você vai ter gráficos estupendos, uma ótima gameplay, muitos carros, cara, não preciso nem falar, porque se você tem um Xbox, eu tenho quase certeza que você já joga, está no Game Pass, assim como todos os outros jogos exclusivos aqui dessa lista, né? Que jogaste, pouquíssimos jogos de corrida, consegue ter um mundo aberto, igual esse jogo aqui tem, para você explorar, modo online, cara, um jogaço, não preciso falar mais nada. O próximo jogo da nossa lista, é um game recente, e que não tem nenhuma dúvida, que é um dos melhores jogos, que eu já joguei, e com certeza, um dos melhores jogos do Xbox, que é o Elden Ring. Cara, se você, tem medo de jogar, porque ele é um pouco mais difícil, do que a média, e de fato, é um pouquinho mais difícil, só que tem muitos facilitadores, eu acho que todo mundo devia testar, é um game muito completo, um mundo aberto, que pouquíssimos jogos conseguem fazer, nesse estilo aqui, é uma experiência de fato única, eu lembro que eu comprei o jogo, falei, vou jogar só uma horinha aqui, para ver mais ou menos como que é, e depois eu continuo, e no final, eu joguei sete dias, quase sem parar, montando build, matando boss, cara, que jogaço, só quem jogou, está ligado, que é um, eu não tenho críticas a esse jogo, é muito bom mesmo. lowly tarnished, playing as a lord, eu mando ele, não! E outro jogo de mundo aberto, muito conhecido, mas eu tenho certeza, que muita gente não jogou, esse mais interessante, que por ser um pouquinho mais antigo, você consegue comprar bem barato, bem barato mesmo, e é um daqueles jogos, que pode apostar, que vai te dar muitas horas de jogo, só para você fazer a campanha principal, sem estender muito, é umas 50 horas fácil, e se você for fazer tudo, fazer as missões secundárias, explorar mais, cara, mais de 100 horas facilmente, e até as missões secundárias, são muito bem feitas, um jogo muito caprichado, um dos melhores do Xbox. Aqui nesse canal, tem muitas dicas de Xbox, Playstation, jogos grátis, jogos para PC fraco, um canal completasso de games, então aproveita e se inscreve, vou deixar outro vídeo, para você assistir, me chamo Gabriel Sander, e te vejo lá, valeu!